777, desarmado e perigoso, é o canalha, isso, é papo de maluquice, vocês pediram eu tô lançando, viaja aí ó Aumenta o som do paredão, que hoje é dia de baile, cada um mexe seu bico e deixa os morados à vontade Aumenta o som do paredão, hoje é dia de baile, cada um mexe seu bico e deixa os morados à vontade Porra, caralho, puta que pariu, oh, pesca nas miranha com o bico do fuzil Com pesca nas miranha, ebra saial, ó, pesca nas miranha com o bico do fuzil Alô, seus desembaras, isso, pesca nas miranha com o bico do fuzil Aumenta o som do paredão, hoje é dia de vale Cada um mexe seu pico e deixou imorado à vontade Aumenta o som do paredão, hoje é dia de vale Cada um mexe seu pico imorado, fica à vontade Porra, caralho, puta que pariu Pesca das piranha com o pico do fuzil Pesca das piranha com o pico do fuzil Pesca das piranha com o pico do fuzil Pesca da... E braça, e braça, e braça Pesca das piranha, pesca das piranha Pesca das piranha, pesca das piranha Pesca das piranha, pesca das piranha Pesca das piranha, com o pico do fuzil 244 não é crime Um abraço pra toda a família que bota grau na pista Alô família Cádia City Camastro e Grau Conexão Grau Ela gosta de moto Vai tomar na motinha Quer adrenalina na CISR Educria Botando só de uma roda Fazer tu de mochilinha Quer adrenalina na CISR Educria Botando só de uma roda Fazer tu Vai, vai, vai Bota na botinha Bota na botinha Bota na botinha A ladrona quer balinha Bota na botinha Bota na botinha Bota na botinha A ladrona quer balinha Toma na botinha Toma na botinha Toma na botinha A ladrona quer balinha Bota na botinha Bota na botinha Bota na botinha Isso Eu vou dar um PCX pra ela, ela gosta de moto Ela gosta É o canalha, coruja, gravações Papo de maluquice Que adrenalina nas XZE do cria Botando só de uma roda fazer tudo em mochilinha Que adrenalina nas XZE do cria Botando só de uma roda fazer tudo em mochilinha Botando só de uma roda fazer tudo em mochilinha Ele é marrito com cara de tralha, faz do jeito que nós gosta Bingo de fino, cabelo na régua, machucando minha soca Ele é marrito com cara de tralha, faz do jeito que nós gosta Bingo de fino, cabelo na régua, machucando minha soca FB, me bota, me bota, me bota, canária, me bota, me bota, me bota FB, me bota, me bota, me bota, canária, me bota, me bota, me bota Toma só gostosa, toma só gostosa, toma só gostosa FB, me bota, me bota, me bota, canária, me bota, me bota, me bota Ele é marrento com cara de tralha, faz do jeito que nós gosta Bingo de fino, cabelo na régua, maçucando minha chota Ele é marrento com cara de tralha, faz do jeito que nós gosta Bingo de fino, cabelo na régua, maçucando minha chota FB, me bota, me bota, me bota A Maia, me bota, me bota, me bota FB, me bota, me bota, me bota A Maia, me bota, me bota, me bota Toma só gostosa, toma só gostosa, toma zaga FB, me bota, me bota, me bota A Maia, me bota, me bota, me bota Do jeito que tu gosta, do jeito que tu gosta, do jeito que tu gosta, do jeito que tu gosta Canália! Me bota, me bota, me bota glaub! E bota, e bota, e bota FP, e bota, e bota, e bota Poupa sua gostosa, poupa sua gostosa Poupa sua gostosa, poupa sua gostosa FP, e bota, e bota, e bota Isso! Desarmado e perigosa É papo de Eita que abão gostoso Tá bastando aqui agora Olha só que tá ficando doro Olá, eu sou a piroca Olá, eu sou a bunda A bunda bate na piroca Piroca tá batendo na bota A bunda bate na piroca Piroca tá batendo na bunda A bunda bate na piroca Piroca tá batendo na bunda Em braça, em braça, em braça Piroca tá batendo, batendo, batendo A bunda bate na piroca Piroca tá batendo na bunda A bunda bate na piroca A bunda bate na piroca Olha a bunda Ó o Gê vai Ó o Gê vai As cinco produções Coruja gravações É papo de É papo de Eita que é bom gostoso, tá bastando aqui agora Olha só que tá ficando duro, olá eu sou a piroca Olá eu sou a bunda, a bunda bate na piroca Piroca tá batendo, 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 batendo Piroca tá batendo na bunda, a bunda bate na piroca Piroca tá batendo na bunda, em braço, em braço Piroca tá batendo na bunda, a bunda bate na piroca Piroca tá batendo na bunda, a bunda bate na piroca Eita que é bom gostoso, tá bastando aqui agora Olha só que tá ficando duro, olá eu sou a piroca Olá eu sou a bunda, a bunda bate na piroca Piroca tá batendo na bunda, a bunda bate na piroca Piroca tá batendo na bunda, a bunda bate na piroca Piroca tá batendo, batendo, em braço, em braço Tá batendo na vonda, a voga bate na peronça Isso, é o canalha Isso E a gente na onda aí, ó É paredão Ela sai de casa aí pra eu tá aqui na favela Porque sabe que nós fode Tem tudo que ela quer em um só lugar Lança balinha e maconha da forte Olha só como ela é perigosa Ela não brota aqui à toa Ela chega logo no Guarita e pergunta Quem é o Coroa? Porque ela quer dar pro Coroa Ela quer dar checar pro Coroa Porque ela quer dar pro Coroa Ela quer dar checar pro Coroa Porque ela quer dar pro Coroa Ela quer dar checar pro Coroa Ó o Gema, ó o Gema Coroa da gravação Sext 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 Caju aprendeu a falar viaja aí ó Brota na favela, vou mostrar como é que é Vai levar botada em cima da XR 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 Vai levar botada em cima da Embrança ali, embrança ali Tu vai levar a botada, vai levar a botada, vai levar a botada Isso, se você mandar esses R.E., vai levar a botada Equipe só, de Nova Cat, equipadora Vamos ver, Coruja Gravador Na melhor hora, nós se bate, tudo acontece Se bate, tudo acontece Na melhor hora, nós se bate, tudo acontece Vou montar você de quatro, sequência de mete, mete E braça, e braça Que delícia, que delícia O melhor Mete, 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 mete Sempre sai de mete, mete Mete, mete É o pole Seu erro É achar que me engana Seu erro É achar que me engana Meu erro Sabe qual é? É te dar pra sair na cama Pole, bota na Tcheca Bota na Tcheca de extrema Pole, bota na Tcheca Bota na Tcheca de extrema Pole, bota na Tcheca Bota na Tcheca de extrema Pole, bota na Tcheca Vai, 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 vai 제, o que é que tem que testar? Vale, bota na Tcheca Vale, bota na Tcheca Bota na Tcheca de extrema Vai, 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 não que seem que testar? Vale Estúdio Taís Oliveira Paredão agora tem capoeira O Paranauê Convidei a novinha pra ir pro Pelourinho Ela viu a capoeira e me deixou sozinha Convidei a novinha pra ir pro Pelourinho Ela viu a capoeira e me deixou sozinha O Paranauê Cai no pau, cai no pau, cai no pau, cai no pau Cai no pau, cai no pau, cai no pau, cai no pau Vai, 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 vai Bar que é fuma, é gravações Alô que é? Alô que é? Alô, cai no pau, cai no pau, cai no pau Olha os dedos Eu vou ensinar A vocês como foi o que aconteceu É o seguinte Eu levei ela pro Pelourinho Chegou lá, vinha a galera jogando capoeira Me largou, me deixou sozinha, foi jogar capoeira Convidei a novinha pra ir pro Pelourinho Ela viu a capoeira e me deixou sozinha Convidei a novinha pra ir pro Pelourinho Ela viu a capoeira e me deixou sozinha O Paranauê O Paranauê Cai no pau, 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 cai no pau Caio no pau, cava ó, cai no pau, porra do é graça Cai no pau, 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 pau Cai no pau, 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 pau Alze, 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 irmão LG Paredão, Soneca Paredão E.E.D. Paredão, Jade Paredão John Paredão, Alcione Paredão Alonilo Som, Júnior Som P.Gabriel CDs, galera do gueto Adelson Pagodão, meu pagode é massa Meu pagode bate certo LM do grave Vito CDs, viaja aí, ó Cai, cai, cai no pau Cai, cai, cai no pau Cai no pau, cai no pau, cai no pau Cai no pau, 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 pau Cai no pau, cai no pau, cai no pau E braça, e braça, graça Cai no pau, cai no pau, cai no pau Alô, JV O minimal sim, birimbal não É o canalha Bloco dos amigos Diago Danadio Deixa de besteira, vida De besteira, amor Deixa de besteira, vida De besteira, amor Senta na madeira, vida É na madeira, vida Senta na madeira, vida É na madeira, vida Senta na madeira, vida É na madeira, vida Senta na madeira Embraça, embraça Senta na madeira Vá que é fuma, é gravações Grave SPR Grave CC Olha os lema Desce, desce que besteira Desce que besteira Desce que besteira Desce que besteira Senta na madeira Senta na madeira Senta na madeira Senta na madeira Eu adoro quando ela mete o lobo Senta na madeira Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela E braço, baile todo, vai! Mete seu castor, mete, mete seu castor Mete seu castor, mete, mete seu castor Mete seu castor, mete, mete seu castor Mete seu castor, mete seu castor Hoje te vou quem mete, te vou quem mete Pente, vou que mete Pente, vou que mete Pente, sou cachorro, pente, pente, sou cachorro Pente, sou cachorro, pente, pente, sou cachorro Curúja Gravações O Heróis, o Heróis Ai, 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 ai Ai, ai, ai Foda no chão, está do caralho Ai, 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 ai E agora, e agora, limpho em praça Forna muita nossa pasa do caralho Ai, 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 ai Forna muita nossa pasa do caralho Olha os veículos Forna muita nossa ponte do caralho Poxa, pelo dela, dá tapa na bondadela Poxa, pelo dela, dá tapa na bondadela Poxa, pelo dela, dá tapa na bondadela Em braço, em braço, em braço, em braço Na bunda dela Ai, 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 ai Bota gostosa do caralho, ai, 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 ai Ai, 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 ai Em braço, em braço, em braço, em braço Bota gostosa do caralho, gostosa do caralho Gostosa do caralho, gostosa do caralho, ai, 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 ai Ó o gelo, show disso divulgação, maluquinha o som, com os CDs Isso, bora Joga pra menor, joga pra ladrão Joga pra menor, joga pra ladrão Joga o serecão 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 E braço, e braço, e braço Joga o serecão Joga o serecão Joga o serecão Joga o serecão Esquece Fete, fete, fete Ai, preta Ai, preto Ai, preta Ai, preto Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Tris no suporte e o bolso com várias notas Emoji pra abandonar minha foto logo cedo pra lá, meu amigo Ai, preto Quem te pega? Ai, preto Quem te fome? Ai, preto Ebraça, ebraça, ebraça E o sacanã da Pepeca e tô gritando Vai, amor E o sacanã da Xeré que tô gritando Vai, amor E o sacanã da Pepeca e tô gritando Vai, amor Sacanã da Pepeca Ebraça, ebraça E o sacanã da Pepeca Ebra, Pepeca Vai, cara, cheia da rosa Vai, cara, cheia da pepeca e tô gritando Vai, amor Vai, amor Ai, preto Ai, preto Ai, preto Ai, preto Você que tá no paredão, presta atenção Eu vou cantar a letra da música E na hora de vocês responderem Você que tá no comando do paredão vai abaixar E as mulheres vão responder, ai, preto Ok? Emoji babando na minha foto logo Pelo fala pra mim Ai, preto Quem te pega? Ai, preto Quem te come? Ai, preto Quem te pega? Quem te come? Ai, preto Ai, preto Quem te come? Ebraça, ebraça, ebraça E o sacanã da Pepeca e tô gritando Vai, amor O sacanã da Pepeca e tô gritando O sacanã da Xeré que tô gritando Vai, amor O sacanã da Pepeca e tô gritando Com a penereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes o bagulho fica doido Com a penereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes o bagulho fica doido Desce, desce com a penereca na minha cara Sobe, sobe igual a penereca na minha cara Desce, desce com a penereca na minha cara Sobe, sobe com a penereca na minha cara Com a penereca na minha vala Eu falo canalha e vocês respondem te amo Eu falo canalha e vocês respondem te amo Canalha, 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 canalha Ai desgraçada Canalha, cobrinho Só colocando Só colocando Só colocando Ai, só botando vai Só botar nozalho, 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 só botar nozalho É o canalha O canalha é viciante, tem que dar se sentir a mulher Tô viciada no seu colo, não quero mais levantar Caralho, eu vou falar, caralho, vou te falar, caralho, vou te falar Se for sentar, ninguém tá se batirando Bota, bota sem parar, bota, bota sem parar Se Deus tentar, ninguém desce, vai tirar Bota, bota sem parar, bota, bota sem parar Se Deus tentar, ninguém desce, vai tirar É papo viciante, aprendeu? Me acha aí, ó Tô viciada no seu colo, não quero mais levantar Tô viciada no seu colo, não quero mais levantar Caralho, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar E se eu fudeu? Se for sentar, ninguém desce, vai tirar Se for sentar, ninguém tá se batirando Se for sentar, ninguém tá se batirando Se for sentar, ninguém tá se batirando Bota, 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 vai, vai Bota, bota sem parar, bota, bota sem parar Se Deus tentar, ninguém desce, vai tirar Bota, bota sem parar, bota, bota sem parar Se Deus tentar, ninguém desce, vai tirar Sentou se apaixonou, sentou Love, sentou se apaixonou, sentou Sentou se apaixonou, sentou se apaixonou, sentou se apaixonou 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 Bota, bota a sua cara, não me engana Eu sei que tu gosta Pra não perder tempo, vem brincar, vem brincar Ai, pega, pega, ai, ai Bota, bota, ai, ai Pega, pega, ai, ai Bota, bota, ai, ai Pega, pega, ai, ai Bota, bota, ai, ai Pega, pega, pega O morano é em braça, em braça, ai ó Ai, pega, bota Pega, bota Pega, bota Pega, bota Vamos mostrar aqui, ô Bota, bota Só não bota, bota Vem brincar Vem brincar, vem Vem brincar, vem Vem brincar, vem Sua cara não me engana, eu sei que tu gosta Fica de quatro na posição Que a gente vai brincar agora Isso, fica de quatro, vai De quatro, vai Vem brincar, vai De quatro, vai Vem brincar, vai Vem brincar, vem brincar, vem Brincar, ai, ai J Pega, pega, pega De porta, bota, bota De Pega, pega, pega de Bota, bota, bota de Pega, pega, pega de Bota, bota, bota de Pega, não para não, embrase, embrase, embrase Aumenta o sudo, paredão Aumenta o sudo, paredão É o canalha 6, 7, 7 Pega, pega Bota, bota Bota, bota É o canalha